A fronteira com o Paraguai se dia esta semana o segundo congresso binacional Brasil-Paraguai de farmácia e análises clínicas. A intenção é discutir medidas para combater o contrabando, a falsificação e o uso de medicamentos sem prescrição médica. No lado paraguaio da fronteira, os medicamentos são vendidos livremente. A facilidade na compra de produtos que só poderiam ser comercializados com prescrição médica contribuiu para o contrabando. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelas principais rodovias do estado, como a BR-463 e a 163, foram apreendidas, de janeiro a julho deste ano, 114 mil unidades de medicamentos. 37% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo a Anvisa, 21 laboratórios aqui do Brasil tiveram medicamentos falsificados no ano passado. Esse também é um dos motivos que reúne autoridades da saúde do Brasil e do Paraguai esta semana aqui em Ponta Porã. Pelo segundo ano, estão realizando o congresso binacional da farmácia. A intenção é identificar os principais problemas, conscientizar os profissionais da área e também criar estratégias para proibir e coibir as irregularidades. O contrabando de medicamento, a falsificação do medicamento, essa parte de fronteira onde se circula essa mercadoria quase que livremente, de difícil controle, de difícil fiscalização, são temas que nós vamos abordar aqui nesse congresso, além da união dos farmacêuticos dos dois países. Já o presidente da Associação dos Farmacêuticos do Paraguai, que também participa do congresso, falou que no país vizinho também existe uma lei contra a venda de medicamentos sem prescrição médica. Mas ele admite que falta fiscalização no país. No Paraguai, a venda de medicamento fora da farmácia é uma violação à lei. O controle precisa ser feito pela Vigilância Sanitária, uma direção do Ministério da Saúde, mas tem pouco apoio financeiro e tem poucos funcionários para realizar esse trabalho. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha e o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTEC, mostra que 18% da população brasileira compram medicamentos como uma mercadoria qualquer, sem orientação médica. O índice em Mato Grosso do Sul é ainda maior, 29%.